Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui tá escuro porque a princesa tá dormindo aqui, a gatinha e eu vim aqui mostrar pra vocês hoje o que que eu vou fazer nesses dois meses de meu aniversário dela e eu queria fazer umas fotinhas bonitinhas e gente, eu comprei um tule, mostrando a bagunça do meu guarda-roupa e eu comprei um tule pra poder fazer uma sainha pra ela e botar um bolinho bonitinho e tirar foto só que chegou o dia, chegou o dia do meu aniversário e eu não fiz a saia, então o que que eu vou fazer agora em cima da hora vou tentar dar um jeito de botar o elástico e tentar fazer a saia só pra ficar na cintura dela certinho e eu conseguir tirar foto vou tentar, caso não dê, aí eu vou tentar fazer a foto de um outro jeito, mas eu vou fazer essa tentativa vou mostrar pra vocês, ela tá ali dormindo, tô aqui de blusa de frio, hoje tá frio aqui, tá um frio absurdo e aí eu não queria fazer foto dela peladinha, embora eu queria muitas fotinhas dela peladinha e como aqui tá muito frio, o que que eu vou fazer? eu vou ligar o aquecedor e vou deixar ela com o bodezinho e eu passarinho e vou tentar tirar as fotos então, vamos pro vídeo gente, olha, esse aqui é o tule que eu comprei, rosa eu comprei 3 metros aí, ele já veio dobradinho no meio o que que eu fiz? eu dobrei, enrolei ele assim aí, daqui de novo eu enrolo não, peraí vou dobrar no meio aqui de novo aí, na sequência, eu vou dobrar mais uma vez no meio assim aqui tá a relógio ele é meio que o transparente aí, eu vou dobrar mais uma vez e é assim que eu vou enrolar pra pôr na... fazer a saída eu não vou costurar, tá? eu não comprei elástico, mas eu tenho esse aqui perigo em casa que é de colocar na máscara da... do inalador dela de blusa de frio, vamos fazer pra vocês e aí, acompanha o vídeo que eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer a ideia que eu tive aqui eu vou dar uma mão essa aqui vai ser as... o reláxio da cintura e o que que eu vou fazer? vou pegar aqui, ó todo mundo e vou juntando dá pra juntar o que que eu tô fazendo e aí, como ficou juntei tudo o que que eu vou fazer? vou virar pra fora assim e assim vai ser a saída tá princesa só vou arrumar aqui aquela parte que tá torta é uma parte que... olha no caso você tem que dar uma costura só que essa parte eu vou pôr pra trás então não vou dar costura e vai ficar assim ela tá por mim então, por enquanto eu vou preparar o lugar que eu vou tirar foto dela aqui na cama mesmo vou montar esse lenço ó o rosinho dela essa mantinha, na verdade e pra fazer o lúmer eu não tenho nada aqui então, o que que eu vou fazer? vou usar os laços dela como base como os números do laço ou o número do eu, no caso vou tentar fazer alguma coisa aqui vou tentar fazer só com os laços grandes dá pra ver né então, todos os laços grandes que eu tenho dela esses grandão assim de prisilinha era meu ó eu deixei pra ela ó e a restante que ela tem é tudo assim de... faixinha eu vou tentar esconder eles aqui embaixo do laço assim vocês vão entender e Ficou assim, ó. Aí sobrou esses três latos aqui. E eu acho que ficou legal até. Aí eu vou preparar ela ali agora. Aqui é a capa. Já tá cuidada. Já tá vestida ao body. Vou ter que tirar a calça. E esse foi o absurdo. Oi, mãe. Hum! Tchau! 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 Já liguei aqui o aquecedor perto dela, pra levantar a bichinha a saia, ver como é que fica. Já acalmei a nega, agora eu vou dar um jeitinho no cabelinho dela e pôr um lacinho. Vou pôr esse lacinho azul aqui. É assim que ficou gente, a sainha. Dá pra aparecer um pouquinho aqui o laranja do coido, mas é só puxar um pouquinho e entre aqui escondidinho. As pezinhas. O número. E agora eu vou tirar meus travesseiros daqui pra não sair nas fotos. Vou caprichar nas fotos agora, né gata? Olha a gata. Desmontei de lá de cima da cama, botei aqui no chão. Botei um cobertorzinho macio embaixo, coloquei a mantinha dela em cima. Montei aqui os laços. Tô aqui a cama nela esquentando um pouquinho, porque ela tá com frio. Tá bem brava, né mamãe? Como ficou aqui no chão, tapete. Aí tem uma coberta, a mantinha dela. O número com o lacinho. E ali tá ela. Coloquei essa almofada de amamentação pra ela, pra ela ficar mais aconchengada. E ela tá ali bem quietinha, calminha. Tirou até a mão do rosto, tá segurando a saia. Puxando a saia pra cima, mas tá tudo bem. Vou tentar tirar mais algumas fotinhas. Já tirei algumas fotos, bastante. E vou tentar tirar mais algumas, porque na maioria ela tá com a mão no rosto. Ela tá com a mania de botar a mão na boca. Aí quando ela fica assim na chupeta, a mão só fica no rosto. Porque ela quer pôr a mão na boca. Mas eu vou tentar tirar mais. É, né? Tchau, tchau.